Existem coisas que nós não conseguimos compreender, fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais, coisas que estão além da imaginação. Você pode se tornar membro do canal e receber alguns benefícios como acesso antecipado aos relatos e ter o seu nome aqui na abertura. Então veja a possibilidade de se tornar membro e ajudar o canal a crescer. Chegou no canal por uma indicação do YouTube? Aproveite e se inscreva e ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal pra quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui no canal Relatos do Além, eu sou apenas o interlocutor das histórias enviadas para nós, mas vocês decidem se acreditam nelas ou não. Clique em curtir e compartilhe em suas redes sociais. Relato Ataque do Lobisomem na Tempestade Olá, anfitrião. Me chamo Anderson. Tenho 65 anos. Quero contar um relato, mas não aconteceu comigo. Foi com um amigo que já faleceu chamado Fernando. Ele contou para sua irmã antes de falecer e depois ela nos contou. E realmente foi algo bem chocante e inexplicável. Enfim, vamos aos fatos. Eu e minha família nos mudamos para Vitória no Espírito Santo em 1994. Mas conheci o Fernando no ano de 1996, quando trabalhávamos juntos. E acabamos ficando bem amigos. Um tempo depois, ele mudou de emprego e foi trabalhar como segurança noturno em outra empresa. Me lembro que ele saia de madrugada de Kombi para ir trabalhar. Mas como ele gostava de trabalhar durante a noite, não via problema algum. Ele também era casado e tinha dois filhos. A sua irmã morava no interior do Espírito Santo e muitas vezes ele pegava a estrada para ir visitar ela com seus dois filhos. A nossa amizade durou um bom tempo, mas ele acabou arrumando um emprego em outra cidade e acabou se mudando e nos afastando. Foi aí que um dia recebemos um telefonema de sua irmã com a notícia do falecimento dele. Segundo ela, ele sofreu um infarto fulminante alguns dias depois de visitá-la. Nós ficamos muito chocados quando soubemos. Então, minha família resolveu ir até a cidade onde ele seria velado. Foi aí que depois do enterro, nos despedimos da esposa e dos filhos dele e fomos até a casa da sua irmã. Que então contou que o Fernando estava bem estranho uns dias antes de falecer. Em seguida, revelou tudo o que ele contou para ela que passou na estrada enquanto voltava para casa. Anfitrião, segundo ela, ele resolveu ir fazer uma visita em sua casa para passar o final de semana com seus filhos junto com os sobrinhos. Como a casa dela era quase um sítio, cerca de 5 quilômetros da cidade mais próxima, ele gostava de ir para lá para descansar e aproveitar o tempo com a irmã. Com tudo certo, ele pegou a estrada apenas com seus dois filhos, pois sua esposa tinha que trabalhar no final de semana. A ida foi bem tranquila. Chegaram todos animados com o final de semana em família. Passaram a tarde batendo bola no terreno da casa e estavam planejando um churrasco à noite. Para isso, o marido de sua irmã foi até a cidade buscar carvão e bebidas, enquanto o Fernando foi cortar as carnes e preparar a churrasqueira. Enquanto isso, as crianças foram brincar com os primos e tudo correu muito bem. Até que o marido de sua irmã voltou da cidade e comentou que havia ouvido falar de umas histórias estranhas sobre animais sendo encontrados mortos nas estradas em algumas casas vizinhas. Mas todos estavam tão animados e distraídos que nem deram bola para o assunto. A noite correu tranquila e sem problemas. No dia seguinte, amanheceu nublado, com cara que iria chover o dia inteiro. O Fernando ficou meio desanimado. Estava querendo sair para pescar, mas naquele tempo não teria como. Então, resolveu adiantar a sua volta para a cidade com os filhos. Arrumaram tudo e decidiram pegar a estrada no final da tarde, pois sabia que teria que ir mais devagar por conta da chuva. Enfim, se despediu da irmã e dos sobrinhos e seguiram seu caminho com aquele céu escuro e com um clima nebuloso. Depois de umas duas horas de viagem, a estrada estava sendo lavada pela chuva muito forte. O Fernando colocou uma música para se manter alerta, enquanto os meninos dormiam no banco de trás. Foi a partir desse momento que as coisas começaram a ficar bem assustadoras. Olha, anfitrião, eu nunca vou me esquecer do olhar da irmã do Fernando ao contar o que veio a seguir. Ela tinha uma tristeza misturada a medo a cada palavra. Segundo o que ela contou, em uma certa parte do trajeto, ele acabou sendo surpreendido por uma coisa passando correndo no meio da estrada. Como estava escuro e a chuva para dificultar a visibilidade, ele acabou perdendo o controle da Kombi e caiu uma vala a uns 20 metros da estrada no meio do matagal. Ele não havia visto direito o que passou, mas parecia ser um animal muito grande. No susto, os meninos acordaram gritando e assustados. O Fernando acabou batendo a cabeça, mas não teve ferimentos graves. Porém, a pancada ao cair no barranco parece ter quebrado o eixo da Kombi. Ou seja, eles estavam praticamente presos no meio do nada, com aquela tempestade forte para piorar as coisas. O Fernando desceu e deu uma olhada em volta. Dava para ver a estrada, mas não passava nenhum veículo para pedir ajuda. E já estava ficando cada vez mais tarde. Sem celular, que não era tão comum naquela época, restou apenas eles passarem a noite na Kombi até amanhecer e só assim procurar ajuda na estrada. Ele arrumou umas cobertas para os filhos que voltaram a dormir dentro da Kombi. Ele ficou no banco da frente tentando tirar um cochilo, mas sempre alerta caso passasse algum veículo na estrada. Foi aí que ele sentiu uma vibração no veículo e som de passos do lado de fora, pisando na terra molhada e nas poças. Era como se um animal estivesse andando em volta do veículo. Não demorou, então veio o som de grunhidos semelhantes a um cão do outro lado, perto da porta do acompanhante. Foi aí que ele viu aquela coisa. A irmã do Fernando disse que não entendeu direito o que ele descreveu, mas parecia ser um cachorro enorme, todo preto. Após o choque inicial, em seguida, o Fernando pegou o revólver que usava para trabalhar como segurança e apontou em direção à janela. Nesse momento, a criatura esquivou, como se soubesse o que ele tinha em mãos. Sem demora, a criatura voltou a cercar o veículo e começou a bater e arranhar na lataria. Foi quando os meninos acordaram assustados. Fernando mandou eles ficarem calados, sem fazer nenhum barulho, pois tinha um bicho do lado de fora. Naquele momento, o seu maior medo era pela vida dos seus filhos. Então pensou numa forma de afastar a criatura da comba. Ele teve a ideia de sair correndo para o outro lado da estrada, dando a volta tentando despistá-lo. Sim, era uma completa loucura, mas era a única solução para proteger os seus filhos. Com a arma em punho, ele saiu da Kombi e foi correndo gritando até o outro lado da estrada. Aquela coisa começou a correr em sua direção com tudo. Foi aí que, chegando do outro lado da estrada alagada, ele se virou e deu um disparo naquela coisa. Segundo Fernando, acertou na pata dianteira da criatura, fazendo o bicho cair rolando no asfalto uns 5 metros de onde ele estava. Nessa hora, ele aproveitou para correr para o outro lado, se afastando mais ainda da Kombi. Ao se virar, percebeu que a criatura havia desaparecido, deixando rastros de lama e sangue do outro lado. Após uns 10 minutos escondido em meio à mata, observando tudo, ele voltou para os seus filhos, que estavam deitados no piso da Kombi com os olhos arregalados e sem reação. Nada de pior aconteceu, mas o Fernando ficou acordado até amanhecer, alerta a qualquer movimento em volta do veículo. Na manhã seguinte, conseguiu uma carona e chamou um guincho para tirar a Kombi da vala. Tudo aquilo deixou ele muito abalado. A irmã dele disse que, conversando com a cunhada, soube que ele não dormia e não comia direito. Era como se ele nunca tivesse voltado daquela viagem. Ele não se abria e não contava nada. E os meninos também não contavam sobre aquela noite. Mas como eles não tinham visto nada, nem tinham o que falar. Até que a sua irmã recebeu um telefonema e ele contou tudo para ela, que ficou bem assustada. Nem tanto pela história em si, mas pelo estado mental do seu irmão, que naquele mesmo dia, teve um infarto fulminante e faleceu aos 42 anos. Bom, anfitrião, eu não sei o que pensar, mas eu acredito nessa história. Muitos que cruzaram essa criatura dizem que é uma experiência pesada e aterrorizante. O meu velho amigo Fernando sobreviveu à fera, mas não ao trauma que ela causou. Eu nem consigo imaginar o que ele passou naquela fatídica noite há quase 30 anos. Mas eu não tenho a menor dúvida que o que ele viveu naquela madrugada chuvosa só pode ter sido algo além da imaginação. Gostaram desse relato da fera? O que vocês acham? Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que é possível tudo isso que foi contado? Deixem nos comentários e não se esqueçam, cliquem em curtir e compartilhem nas redes sociais e no WhatsApp. Assim, mais pessoas vão conhecer o nosso trabalho e o valor que nós vamos ter é muito maior. Grande abraço, até o próximo vídeo. Continuem vendo os melhores relatos além da imaginação do YouTube nessas recomendações. E se quiser ter a sua história contada pelo canal, envie para nós no e-mail que está aí na tela ou na descrição dos vídeos. tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.